Olá, está começando o programa Inovação, o programa que está sempre lotado de boas ideias. No programa de hoje vamos receber a publicitária Flávia Rodrigues, que vai nos contar como a inovação ajuda a construir marcas fortes e pode se tornar um diferencial competitivo importante nesses tempos de crise. Nosso outro entrevistado é o advogado e consultor em inovação, Adalberto Pinheiro. Ele vai nos dizer o que está acontecendo com os editais e financiamentos para a inovação no Brasil. O dinheiro encurtou e a crise já atinge um setor vital para o desenvolvimento do país. E ainda hoje, o quadro O Momento do Inventor, com Wagner Fafá e as boas ideias que circulam pela internet. O programa Inovação já está no ar. Estou recebendo aqui a Flávia Rodrigues, que é publicitária e está super atenta às dificuldades das empresas em geral na atual crise econômica que o país atravessa. E a Flávia traz um estudo para a gente que indica como as marcas devem agir para conseguir fazer com que a inovação seja de fato um diferencial competitivo para valer mesmo. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada pelo convite. Os publicitários, de um modo geral, vivem do otimismo, não é verdade? Sim, sem dúvida. Eles precisam vender uma imagem positiva da sociedade, das empresas. Como é que faz para manter esse otimismo numa época de crise econômica como essa, um pedido de impeachment para o presidente, onde para todo lado que você olha está ruim? Como é que vocês fazem? Tem uma frase ótima do Nizam que ele diz, enquanto uns choram, outros vendem lenço. É o que a gente acredita. Existe a crise, existem todos os problemas, mas as pessoas vão continuar consumindo. E o que a gente fala para os nossos clientes é que esse consumo seja da sua marca. As pessoas precisam consumir. As pessoas precisam continuar consumindo. Vão consumir menos, mas ao consumir, que escolham a sua marca. Daí, para escolher aquela marca, aquela marca tem que estar com uma evidência maior. Precisa de criatividade, inovação, uma maior evidência. Pois é, eu falei aqui na abertura do estudo, que saiu falando de como a inovação pode ser um diferencial competitivo. Que estudo é esse? É um estudo da maior empresa de relações públicas do mundo, que se chama Edelman. E esse estudo foi realizado no mundo inteiro e teve uma parte feita no Brasil. E ele tem um dado que eu considero muito interessante. Que o brasileiro, ele tem uma preocupação com a inovação e com as empresas que inovam muito superior que a média mundial. O brasileiro comum. O brasileiro comum. Ou seja, 97% dos brasileiros acreditam que a inovação é importante para ele e para o país. Que ajuda o país prosperar. E será que o brasileiro consegue diferenciar uma marca que inova de outra, que não inova, de uma marca acomodada? Eu acredito que sim. Quando ele percebe, porque na minha visão, inovação é quando você melhora um produto, um serviço. E isso traz um benefício para as pessoas. Quando o consumidor consegue perceber isso, que aquela marca está preocupada em fazer o mundo um lugar melhor ou fazer a vida dele melhor, sim, ele percebe como uma marca inovadora. Bem, quando vocês falam de marca, vocês usam um termo branded, né? Que é o inglês, que é o jargão na publicidade, né? Como é que vocês trabalham isso, então? De que maneira a inovação pode ajudar? Vamos dizer que eu seja um cliente seu. Como é que a inovação pode ajudar a tornar a minha marca mais relevante nesse momento? Inclusive, nesse estudo, eles colocam quatro pontos principais para que a marca possa se diferenciar. Uma delas é ter um propósito. Ou seja, a marca tem que ter uma razão de existir. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Então, esse é um ponto importante. Desculpa, essa razão de existir, ela está estritamente relacionada com para quem ela serve ou a quem ela serve? Por exemplo, tem que ter uma função social, é isso? Não, não necessariamente. Não necessariamente uma função social. Mas ela tem um porquê de existir que não... A gente tinha uma mentalidade, até então, que uma empresa existia somente para gerar lucro. Certo. Mas essa visão atual mostra que as empresas precisam ter um porquê de existir que vai além da geração de lucro. Certo. A geração de lucro continua existindo. Então, o primeiro conselho é esse. O primeiro conselho é ter uma função e ter uma razão de existir. E eu tenho que comunicar isso. Tem que comunicar isso, com certeza. E as pessoas percebem. Então, isso precisa ser... Fazer parte da essência da empresa. Certo. Ser verdadeiro. Porque hoje é tudo muito transparente. Um segundo ponto importante é que a marca seja autêntica. Que ela consiga transmitir o que ela realmente é, porque isso facilita a vida do consumidor ao escolher uma marca. Então, ele sabe o que aquela marca representa e o que ela vai trazer de benefício para ele. E esse é um ponto também muito importante. Por exemplo, quando a gente vê uma marca, uma publicidade, anunciando uma relação muito próxima com o consumidor, mas na hora que você precisa falar com aquela marca, seja uma reclamação, até uma curiosidade ou uma sugestão, aí você não consegue falar com a marca com a mesma facilidade do que ela prometeu naquela peça publicitária. É, isso é um desastre. Isso é um desastre. Aí ela está indo contra essa regra número dois aí que você falou. Totalmente contra. Uma terceira regra é exatamente isso, é a transparência. Se você promete, você precisa cumprir, porque o consumidor está extremamente antenado. Ele não se engana, ele vai buscar a informação. E se ele ficar insatisfeito, se aquela informação não for verdadeira, ele vai reclamar, ele vai colocar aquilo nas redes sociais. E hoje é muito fácil reclamar, né? Muito fácil. Então a transparência é algo também super importante. E a função social dessa marca, não só social, mas social, educativa, ou seja, ela precisa gerar valor, diferentes tipos de valor, não só para os acionistas, mas para os funcionários, para a sociedade, através de educação, através de informação, através de um produto que traga um benefício extra. Com esses argumentos, Flávia, você consegue convencer um empresário que nesse momento está pisando no freio nos investimentos, está querendo reduzir gastos, você com esses argumentos, você consegue convencê-lo a investir na imagem da empresa? Depende da visão do empresário. Se ele tiver uma visão de inovação, que a gente defende muito, inclusive, a cultura da inovação dentro da empresa, porque isso é mais do que uma vontade, isso é uma cultura que tem que permear a empresa como um todo. Se ele tem essa cultura, ou seja, se ele tem essa abertura, eu acredito que sim. Porque o que a gente tem visto, empresas que têm se destacado na crise, são empresas que reduzem seus custos fixos, mas elas investem mais em marketing, investem mais em inovação, em diferenciação. E o empresário está mudando, ele está reconhecendo mais essa necessidade, então? Sim, com certeza. Tem um dado que é muito interessante, que é de acordo com a Universidade de Wharton, 75% das 500 maiores empresas ainda não existem em 2020. Em 2020, 75% das 200 maiores empresas ainda não existem. São empresas que serão criadas, empresas do futuro. Empresas com uma mentalidade diferente, talvez de economia compartilhada, coletivo, você percebe a quantidade de empresas inovadoras, startups, que hoje se transformaram, Uber, NBNB, grandes, hoje são grandes empresas, e começaram pequenas, mas com um produto totalmente inovador. Empresas que há alguns anos atrás não existiam. O WhatsApp hoje, que está todo mundo utilizando, enfim, são as empresas que farão essa diferença aí no futuro. Exatamente. E muitas das atuais poderão não estar em 2020. Poderão não estar. Então, resumidamente, de que maneira, só para a gente encerrar aqui, a inovação, então, pode ser o diferencial competitivo? A partir do momento que o consumidor percebe que a sua marca, ela traz algum tipo de benefício para a vida dele, para a sociedade, para a cultura, para a família, ele percebe aquela marca, ele passa a admirar aquela marca, ele passa a dar preferência àquela marca. São os admiradores, não apenas clientes, né? Não apenas clientes. Então, além deles consumirem aquela marca, eles vão divulgar, eles vão fazer questão de falar daquela marca. Ok. Flávia Rodrigues, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa Inovação. Obrigada. No próximo bloco, vamos saber o que aconteceu com os editais e financiamentos para a inovação. O programa Inovação volta já. O programa Inovação já está de volta aqui pela Record News e Rede Sim. Os inovadores que buscam apoio nos editais de financiamento público andam preocupados. O dinheiro sumiu e poucos editais são lançados. Até mesmo as bolsas de apoio científico correm perigo. Recebo agora o advogado e consultor de inovação, Adalberto Pinheiro, e o nosso comentarista, Wagner Farfá, presidente do Instituto Brasileiro de Inovação. Sejam bem-vindos. Obrigado. É de fato uma situação assim preocupante, Adalberto? É, a resposta é sim. Nós não podemos esquecer que inovação depende de recursos, né? E quando a gente fala de recursos da inovação, nós temos aí um cenário muito importante, que é, que são na verdade as políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. Então, dentro desse contexto, nós temos aí uma situação que foi bastante alterada a partir de 2014, que foi justamente a mudança das regras relacionadas ao destino dos recursos dos royalties do pré-sal. Foi criado aí o fundo social do pré-sal, e esse fundo social passou a substituir os recursos destinados a esse fundo, passaram a ser dedicados à educação e à saúde, e esvaziou-se o chamado CT Petro, que é o fundo tecnológico, o fundo do petróleo e do gás natural, que era o principal responsável por alimentar com recursos o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Quer dizer, o dinheiro que deveria entrar para esse fundo aí, que ia apoiar a Ciência e Tecnologia, parou de entrar? Justamente, parou de entrar. Mas isso devido à crise? Não, isso devido à própria estrutura normativa dos novos destinos dos recursos do pré-sal. Ok. Então, isso aí agravou aí, porque agora o governo teve que cortar muito dinheiro. Justamente. Então, nós temos aí cortes orçamentares do Ministério da Ciência e Tecnologia, inovação, temos os contingenciamentos e temos a situação da mudança, do destino dos royalties do petróleo para a ciência, que era da ciência e tecnologia, grande parte agora foram destinados ao fundo social do pré-sal. E isso, de uma certa forma, contribuiu para que editais, por exemplo, como os editais da FINEP, do CNPq e das agências estaduais fossem paralisados. Wagner e Fafá, essa redução do número de editais prejudica muito a inovação, né? Prejudica muito, mas estimula o pessoal também a estar produzindo material mais qualificado, né? Então, a competição ficou maior. A dependência por edital é muito grande, Fafá? Eu acho que é sim, porque, poxa, é investimento a fundo não reembolsável. Mas algumas empresas, por exemplo, a Shell agora está lançando um projeto para estimular empreendedorismo e inovação. Então, eu acho que a gente tem que ser criativo nisso também e procurar no setor privado. Mas a fonte pública ainda é a que mais ajuda. Qual é, Adalberto, o prejuízo aí? Porque o Brasil já não é um país muito bem classificado no ranking mundial da inovação, né? E vinha-se falando muito nesse investimento, numa retomada, né? Recuperar o tempo perdido, né? Hoje já dá para falar do tamanho que será esse prejuízo aí, se as coisas continuarem desse jeito? Os indicadores internacionais e os indicadores nacionais já nos dão um panorama nesse sentido, né? Então, o país, ele tem caído nos indicadores de competitividade internacional. Ele já se encontra aí entre os últimos países nos rankings relacionados aos países mais inovadores. Nosso déficit tecnológico, que é aquele daquelas áreas, né? Das áreas estratégicas do conhecimento, como a biotecnologia, a nanotecnologia, a tecnologia da informação, ele tem crescido exponencialmente. Tudo isso como decorrência desse cenário de perda de recursos destinados à inovação. Já se alonga aí, sim. Quando a gente fala, por exemplo, das bolsas como o Ciência Sem Fronteira, né? As bolsas científicas. Como é que fica a situação? Como é que está agora? Também tem sofrido, né? Mesmo as bolsas, as bolsas dos vários programas de incentivo à ciência e tecnologia no país, eles têm sofrido cortes também. Então, Ciência Sem Fronteiras, por exemplo, as próprias fundações estaduais também têm reduzido o número de bolsas concedidas. Tudo isso como reflexo da perda de arrecadação dentro desse sentido. E é uma situação que vem se agravando, né, Fafa? A gente trouxe aqui o professor da FAPS, o bufom da FAPS, no início do ano, até foi tentando repercutir já essa questão do corte. E ele disse que no cenário estadual ainda não se fazia sentir ainda, né? Ele era todo otimizo. É, mas acho que agora já começa o reflexo do nacional, já começa para o local também. Começa, por exemplo, em 2013 a FAPS lançou cerca de 12 editais. Em 2015 foram 4 editais. Então já se vê, na prática, os efeitos dessa... E são efeitos, na verdade, nós sentiremos no futuro, né? Que o país vai parando, né? A produção científica vai dar uma encolhida. O que se faz em uma hora como essa? É, precisa de iniciativa, né? Se nós analisarmos, por exemplo, algumas iniciativas que têm sido tomadas, por exemplo, a que ponto nós chegamos, né? Do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Uma das estratégias para recuperar os investimentos em inovação é empréstimo, pedir empréstimo ao BID, no valor de 2 bilhões. Essa é uma das propostas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para 2016, né? Outro ponto que tem sido muito importante também é a aprovação do PL 77 de 2015, que regulamenta as normas relacionadas ao incentivo do desenvolvimento científico, tecnológico e inovação no país. Então, quando a gente fala de crise na inovação, a gente só não fala de crise de recursos, né? Porque, às vezes, mesmo em uma situação, em um cenário de recursos, nós temos os entraves burocráticos legais, que tem sido aí um dos principais fatores que têm colocado os nossos indicadores num patamar abaixo. Porque inibir a busca de apoio, né? Justamente. E esse projeto é importante, já está, inclusive, no plenário do Senado para votação. Uma espécie de desburocratização do setor. Então, vários elementos são tratados, como, por exemplo, formalização de parcerias público-privadas em processo de inovação, financiamento público de empresas, contratação de pesquisadores do exterior, licença de pesquisadores nacionais para atuar em outras áreas empresariais. Então, um conjunto de elementos que têm por finalidade também desburocratizar o cenário em prol da inovação. E aí está para ser votado no Senado. Justamente. E o Fafá fez um muxoxo aí. É que nós... O Nato A sistemático agora, a gente não sabe o que acontece. Eu peguei um hábito agora de ver um programa de humor todo final de tarde. É, né? É a TV Senado. É o Renan defendendo quem ele tem que defender e o mais importante que é a ciência, tecnologia e inovação. E se você quiser assistir dois, você pode assistir a TV Câmara também, que... Muito interessante. Muito bacana também. Os discursos são inflamados e emocionantes, mas... É, felizmente esse é o quadro, vamos esperar. E talvez uma alternativa também seja essa busca por editais na iniciativa privada também, que de certa maneira pode suprir, pelo menos parcialmente, essa ausência do... É, a renúncia fiscal também, às vezes, é um caminho. É, exatamente. Bem, a gente vai para o nosso último intervalo e na volta é a hora do Momento do Inventor, que hoje traz ideias para baterias de celular. Inovação é ação. E a gente volta já. Já estamos de volta com o programa Inovação. E você pode participar desse programa. Veja como. Você pode participar do programa pelo e-mail inovação arroba recordnewses.com.br Pelo facebook.com barra recordnews es Pelo twitter.com barra recordnews es Pelo whatsapp 027 99927 6943 Ou pelo telefone da nossa redação 027 34 34 57 23 As baterias dos telefones celulares já não aguentam tanta demanda de energia e tem dificuldade em ficar o dia inteiro funcionando. Pensando nisso, as ideias começam a aparecer aqui e ali. Como essa, um dínamo para carregar o aparelho. O maior drama é você ficar se abatendo de uma hora para a outra. Você roda a manivelinha, né? Você está gerando energia ali, né? Você gera energia aí e está carregando o seu celular. É um carregamento manual, praticamente. Manual, manual lá. Agora deve demorar muito, não, Vafa? Só para falar a lote, liga daqui a pouco. É uma emergência, né? E funciona, hein? Está lá, está carregando, está o carregadorzinho lá. É, tem uns sistemas também aí que já existem de algumas baterias suplementares, mas também que não são, não dão conta também. É, o cara é o tipo um... A energia solar é outra alternativa que começa a ser pensada também para os celulares. Veja só. Isso aí é super interessante. Isso aí é coreano, então você adapta uma célula solar em uma tomada. E essa tomada vai ser colocada em uma janela. Ah, e deixa lá, né? E deixa lá. Pode ser na janela do carro, na janela do próprio escritório. E recebe a energia solar e passa para ali. Aí você está carregando o seu celular. Eu estava dando uma pesquisada, o pessoal da indústria de bateria, porque a grande dificuldade que tem é conciliar a necessidade de energia com o design que as indústrias dos aparelhos demandam. Os aparelhos são cada vez mais finos, com telas maiores que demandam mais energia e as baterias não podem ser grossas nem pesadas. Essa é a grande dificuldade pelo que eles alegam, né? Então, por isso tem se encontrado buscando maneiras alternativas aí. Cada vez mais o consumidor querendo mais tempo para poder falar, para poder participar das redes. É. Bem, e fechando o nosso momento do inventor de hoje, não é, agora não é bateria nem celular. O terceiro invento é um ventilador, mas um ventilador diferente. Não tem hélice. Cabeça de vento. Pera aí, Rafa. É um ventilador com até um design interessante, bonito. O vento é produzido naquele tubo, sobe e é distribuído pelo formato circular. É meio que por indução e o tubo em cima ele é cônico. É. Então só tem um caminho para sair. Quer dizer, ele joga ele para... Ainda tem esse design, pode movimentar aí. É interessante, né? O ventilador... E também tem um aspecto legal aí que eu achei, é... Aí está vendo? Aí explica, o ar entra para ali, sobe... E gira e escapa. E gira para ali, ó. Cada vez mais soluções para... É, e a segurança, né? Porque aquela velha história do ventilador, criança colocar a mão, pode machucar, né? Isso aí não tem problema nenhum. Mostra até a criança botando a mão ali. É um troço muito inteligente. Muito inteligente mesmo. Bem, fechando então hoje, doutor Alberto Pinheiro, qual é o seu invento preferido aí? Não, em opinião, ventilador, né? Ventilador, né? Acho que o design chama bastante atenção também. Não só funcionar. Eu não sei qual é, Fafá. É o carregador de janela. Ah, o solar, né? Lógico. Você, às vezes, até num local que você fica... Vai encostando a janela, recebeu energia. O dínamo, não. O dínamo... O dínamo, acho que ainda está... Para dar um alô, né? Tem que melhorar ali. Uma fase de ensaio. Você pode chegar e deixar carregando o estacionário. Eu gostei dos dois. Eu gostei tanto desse solar, carregador solar, quanto do ventilador. Realmente interessante. Até um design bonito também, né? Ok. Fafá, muito obrigado. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Doutor Adalberto Pinheiro, obrigado também. No programa de hoje, nós conversamos sobre estratégias inovadoras para fortalecer as marcas em períodos de crise. Também vimos que a crise econômica está afetando a política de desenvolvimento científico do país, como o sumiço dos editais e financiamentos públicos. E, por fim, vimos que os inventores estão buscando soluções para pouca resistência das baterias dos telefones celulares. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Obrigado também ao nosso telespectador que nos acompanhou até agora. Vamos inovar juntos? Até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho